Sabe para que serve o suco de uva com maçã? Além de ser saboroso e nutritivo, ela é riquíssima em benefícios para a nossa saúde. Fica comigo até o final desse vídeo e descubra o quanto de benefício que nos traz esse delicioso suco. Então vamos para a receita. E para esse suco eu tenho aqui aproximadamente uma xícara de uva. Vamos lavar em água corrente para que a gente venha tirar todas as impurezas. As uvas, em especial as vermelhas e as roxas, são ricas em resveratrol e outros antioxidantes que ajudam a proteger o corpo contra doenças crônicas. Os compostos encontrados nas uvas podem ajudar a reduzir a pressão arterial e diminuir o risco de doenças cardíacas. Os antioxidantes também têm propriedades anti-inflamatórias, ajudando a reduzir a inflamação no corpo. Estudos sugerem que o resveratrol encontrado nas uvas podem melhorar a saúde cerebral e a memória. Aqui eu já lavei as uvas e agora eu vou colocar no liquidificador. Vou adicionar 250 ml de água bem gelada e bater por um minutinho. E você já conhece o nosso e-book de sucos naturais? São sucos naturais e medicinais com diversos benefícios para a nossa saúde. Para mais informação, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Já bati e agora eu vou peneirar. Feito isso, reserve. E nós vamos usar também uma maçã. Eu vou retirar a casca para que nosso suco fique bem lisinho, mas se você não quiser tirar, é só lavar direitinho e bater com a casca mesmo. A maçã é uma excelente fonte de fibras dietéticas, que ajudam na digestão e promove a saúde intestinal. As fibras das maçãs ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, sendo benéfica para quem é diabético. A maçã também contém pectina, uma fibra solúvel que ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue. As maçãs são ricas em vitamina C, vitamina A, potássio e outros nutrientes essenciais que fortalecem o nosso sistema imunológico e a nossa saúde em geral. Já cortei toda a maçã e vou colocar no liquidificador. Primeiro eu vou estar colocando o suco que eu já tinha batido e em seguida eu vou estar acrescentando a maçã. Vou bater por mais um minutinho e o nosso suco de uva com maçã já ficou pronto. Não há necessidade de adoçar, mas caso queira pode estar colocando o adoçante da sua preferência. A combinação de uva com maçã fornece uma alta concentração de antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e prevenir danos celulares. Os polifenóis presentes na uva e as fibras presentes na maçã ajudam a melhorar a saúde do coração, reduzindo o colesterol e melhorando a circulação sanguínea. As vitaminas e minerais presentes no suco reforçam o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater diversas doenças. O suco é uma excelente fonte de hidratação e fornece energia devido aos seus açúcares naturais presentes nas frutas. O suco de uva com maçã é uma maneira deliciosa de incorporar os benefícios dessas duas frutas em nossa dieta diária. Além de ser uma excelente fonte de hidratação, ele oferece uma ampla gama de benefícios para a saúde, desde a proteção do coração até o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Lembrando que embora esse suco seja riquíssimo em benefícios para nossa saúde, é muito importante você procurar a orientação de um profissional da saúde antes de ingerir qualquer tipo de alimento ou bebida. Deixe aí nos comentários o que você achou desse suco. Aproveite e deixe também de qual cidade você está me assistindo. Essa receita está saindo aqui de Bom Jesus da Lapa, Bahia. E se você gostou, curta e me siga para mais.